Música 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 SONU USTRA SAB NAYYONKA BHAB BALO KEE KYA BASKARTE HO SAB e agora eu vou fazer isso AAAA 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 Apenas 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 Como você pode cortar? Como você pode? Apenas 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 ela é senão e não não é não é era aqui é E aí um Se você não vai sair de casa e a gente vai dar um dia para fazer isso. Ok? Então eu fiz isso aqui. Isso é um trabalho part-time. Isso é meu trabalho. Ok. Como eu vou fazer? Eu sei que você conhece. Não sei que você não vai fazer isso. Depois de fazer isso. Então. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Ok. Ok, eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Você vai fazer isso. Falei. Salman, Sano? Salman, Sano. Olha, vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Ah, Sano. Agora vai ter um tempo. Bai. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, Rakuja. Vamos lá. Yeah, boy. Vai. Vamos lá. o 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